A firma do Debuenas perguntou aqui, salve salve pessoas que cuidam da espiritualidade, cultuando demônios e seres de vibrações mais baixas na próxima encarnação, o que acontece com ela? Se tornam reféns desses espíritos, se você usa esses espíritos, você torna-se reféns deles. Tipo o luciferianismo? Isso, exato, satanismo, que embanda, né? Mas você se torna reféns em que sentido? Como assim? Eles não estão, você usou e eles querem o pagamento, eles querem o troco. Eles te escravizam, você tem que trabalhar pra eles como eles trabalharam pra você. Esses caras não são fáceis não, os magos negros são barra pesada, cara. É isso, eu fiquei umas 3, 4 vezes aqui que a senhora comentou isso e eu fiquei aqui, vou perguntar disso, vou perguntar disso e acabei me perguntando. O que são, eu já ouvi muitas pessoas falando e nunca entrei nisso, o que são de fato os magos negros? São espíritos extremamente involuídos que querem poder, tem enorme conhecimento, são muito inteligentes. Tiveram vida terrena? Claro, todos eles. E fazem mau uso da inteligência que tem, do conhecimento que tem. Porque eles querem poder, eles querem controlar o meio, né? Eles vivem apenas voltados pro próprio umbigo, são espíritos profundamente doentes. Mas qual o risco que ele oferece a gente? E a gente pode acabar tendo contato com ele assim, aleatoriamente ou só buscando aquilo? Claro, eles miram em quem tá fazendo a diferença. Eles não vão mirar no cara que tá na boiada, eles miram em quem tá fazendo a diferença. Eles podem até tentar te aliciar ou te atacar. A tua vibração é que impede isso. Então, por isso que quando Jesus falou, orai, vigiai, né? Ele tava dando um recado, gente, a senha é essa pra você não entrar em contato com o pessoal que é mais duro, que é mais pesado. Faça o que é certo, viva o que é certo, vibre no que é certo. Caramba, eu lembro que acho que foi o Corvo, quando veio aqui, que também faz investigação paranormal, ele falou que teve contato com o Mago Negro e saia sangue de tudo que era canta do campo dele. Verdade, verdade, eles são pesadíssimos mesmo. Mergi, então. Claro, não, a gente sofre muito atentado por parte deles, né? Vocês dentro da, trabalhando com essa... Sim, trabalhando com, claro, eles não vão ameaçar os mentores que têm luz, mas a gente. Sim. Que somos um trocatintas, entendeu? Eles vêm ameaçar, querem crescer. Como a senhora lida com isso? Ah, eu não ligo. Não liga? Eu falo pra eles, eu não tenho medo de carafeio, eu me olho no espelho todo dia. Imagina. Mas desde o início, a senhora não liga? Não, eu nunca liguei. Nunca liguei. Provavelmente porque eu já fui um, né? Então, deve ter sido um, então eu não tenho medo, né? Eu sei como me defender. Pode ser, pode ser que seja isso. É. Como é que os seres do local de vivência da chiliana vêm a vaidade do ser humano aqui, o ego? Como imaturidade. Lá eles não têm isso? Não, não tem. Eles olham pra gente como se nós fôssemos crianças mesmo. E por que que eles procuram aqui o ser humano, sendo que eles já, eles estão numa evolução maior que a nossa? Eles não procuram a gente. A Terra está no movimento de transição. Eles nos apoiam, apoiam o planeta primeiro, porque eles acham que a gente pode destruir o planeta. A confederação está salvando a Terra. Isso é muito claro. Se nós começarmos numa loucura que possa prejudicar o planeta, eles vão intervir. Eles estão ali tipo como uma ONU. É. Mas uma ONU boa. Mas eles estão vigiando mesmo pra gente não destruir o planeta. Porque a gente não mora sozinho aqui, né? A gente já esteve perto deles interferirem? Já. Recentemente? Recentemente, na Guerra Fria. Já teve? Na Guerra Fria. Caramba. Isso então foi o que? Vai, final dos anos 80? É, quando o Kennedy era presidente, né? Que estava a coisa mais quente com o Cuba, eles interferiram. Chegaram a interferir? Chegaram a interferir. E qual foi a interferência deles? Impedindo que houvesse disparo de mísseis dos Estados Unidos e da Rússia. Tá, mas impedindo como? Como que foi assim? Desativando os mísseis. Desativando mesmo? E deixando o recado claro. Ó, se vocês insistirem, a gente vai tomar conta. Ah, porque o que acontece? Dentro desse alto escalão do governo, eles têm consciência deles? Total. Total. Você acha que só alguns governos ou todos do planeta? Todos. O ex-ministro da defesa canadense fez uma declaração fabulosa sobre quem são esses caras. Se você pegar o documentário no meio de nós do Luciano Pozatti, da Pozatti Filmes, está a entrevista desse ex-secretário da defesa canadense, eles têm um conhecimento absurdo. Por que que eles não deixam o povo saber? Porque se a gente souber que tem o meio melhor de viver, que o que falam pra nós é mentira, a gente acaba com o sistema. E eles alimentam do sistema. Os da terra, né? Se alimentam do sistema. Eles são o sistema. Caramba. Pro sistema não é interessante a gente saber dizer isso. Imagina! Que isso! A gente, cara, nós consumimos. Nós somos... Sabe como eles chamam? A gente de gado de corte. Eles olham pra gente como se a gente não fosse nada. Você entendeu? Então a gente tem que falar, não, peraí, não é assim não. Eu fico imaginando quando o Lula ou o Bolsonaro chegou no poder e falou, Putz, tem isso mesmo? O Bolsonaro, tem isso mesmo? Aí o Lula, não acredito mesmo. É por aí. É, será que eu bebi demais? Cara, coitado do Brasil, né? Os caras têm que intervir mesmo aqui. Como funciona o tempo lá no planeta da Cheyana? É parecido com o nosso? Não, é a orbital. É o tempo de órbita do planeta em torno do Sol dela. Mas um dia dela é quanto nosso, assim? Eu acho que ela falou que... Se ela falou que ela tem pra nós 35 anos e ela tá com 200 e pouco no planeta dela... Ah, é, você me pegou. Peguei. Porque eu também não consegui fazer essa conta. Não, mas o tempo deles lá é... Aparentemente, a órbita deles é mais longa que a nossa. Mais curta que a nossa. Eu sei que lá eles vivem até 300 anos. 300 e poucos, é. 300 e poucos anos. É como se fosse a cada sete anos aqui pra... É mais ou menos. Porque ela teve que fazer... Quer dizer, ela seria... Lá no planeta dela é um adulto jovem. Você entendeu? Lá no planeta dela. Mas ela com três anos você já é considerado quase que um adolescente aqui. Sim, lá... Você já tem liberdade de escolha com três anos lá. Isso, exato. Você escolhe com três anos o que você quer fazer. Olha o nível de consciência. Mas lá o bebê... O bebê lá não nasce careca, desdentado, sem falar. O bebê lá nasce, já falando com telepatia, ele já lembra de aptidões de encarnações anteriores. Porque é a quinta dimensão consciencial. Então, é um carregamento de experiências e de... Aquilo que você utilizou bem, você carrega pra próxima encarnação. E o nascimento... Puta, puta pergunta besta, né? Mas assim, o nascimento lá é como é feito, como é aqui? Não, porque lá eles não têm copulação. Eles não têm mais sexo físico. Sim, troca de energia. Então, quando um casal lá, seja homem, mulher, homem, homem, mulher, mulher, porque isso aí não tem... Eles são bissexuais lá. Não tem essa disparidade que a gente tem aqui. Eles, quando querem ter um filho, escolhe-se um espírito que tem afinidade e blá blá blá. E aí é o momento de muitos participarem com amor. O casal emana energia. E quando eles fazem um casulo, que é um ovo de luz, o espírito é materializado ali dentro. O feto é materializado ali dentro. E aí esse feto é gerado fora do útero. Não é no útero que gera. É em úteros artificiais. Úteros artificiais. Úteros artificiais. Caramba, é um avanço realmente totalmente... Cara, não, qualquer mulher, ninguém quer passar pelas dores do plato. Porra. A gente quer gerar, mas não quer passar pela dor do plato. Não, lógico. É um avanço muito grande. E existe morte lá? Sim, eles morrem. Mas eles morrem como a gente morre aqui? Quando chegou no fim da programação existencial daquele corpo, eles despedem-se de todos para o corpo de funcionar e eles vão para o plano espiritual. Tem um pessoal perguntando por que a Xeliana não canaliza outras pessoas. Vale a pena falar que a Xeliana é a Xeliana que escolhe a Mônica para canalizar ela. Assim como o Kryon só usa o Lewis Carroll, o Bachar só usa o dele, que eu nunca lembro do nome, eu não pedi nada para a Xeliana. A Xeliana me comunicou que eu seria o único canal vocalizador dela, enquanto eu me mantivesse fiel. Quando ela fosse ter um outro canal de vocalizador, ela falaria através de mim quem seria a pessoa. Por quê? Porque o humano... E isso, palavras dela. O ser humano é corrupto, o ser humano é antiético, o ser humano é mentiroso. E é verdade. E é verdade. Por isso que eles definem, você vai ser meu canal enquanto você se comportar direito. Quando você sair da linha e através de você eu falo, paro com você e começo com outro. E eu não tenho dúvida nenhuma que a Xeliana faria isso. Espero não fazer bobagem. Porque se ela fizer vai ser horrível. Entendeu? Mas... A Beninha Crochê perguntou uma coisa sobre o Mago Negro, que é interessante. Qualquer sacrifício animal atrai esses Magos Negros? Total. É um crime você matar um animal para o sacrifício. Fazer o sacrifício de um animal no ritual. Isso é crime. Nós estamos no século XXI, meu Deus do céu. O Candomblé ainda usa muito o Skimbanda. Sim, usam. Algumas outras... Algumas outras vertentes mesmo, né? O próprio hinduísmo. O hinduísmo tem uma festa que eles matam milhares de animais. A senhora enxerga isso, então, como um... Retrocesso. Retrocesso. Isso que eu ia falar. Veja, o animal tem o mesmo direito à vida que nós. O animal é um ser sem-ciente. Ele tem medo, ele tem amor, ele tem raiva, ele tem ciúmes. Ele tem o direito à vida. Eu não posso matar um animal ou usar um animal costurando a boca dele, quebrando as pernas e achar que isso está certo. Tortura, né? Tortura. Eu não quero ser torturada. Como é que eu vou torturar? Nós estamos no século XXI. Quem faz isso aqui, provavelmente, em outra encarnação, em outra... Pode voltar a retroceder. Vai sofrer no corpo o que fez. Não é na... Vai sofrer no corpo o que fez. Você vê um monte de pessoas aí, desesperadas, com dor, blá. E você olha pra elas e você vê o que ela fez. Você não pode ser desumano e chegar pra ela e falar... Você tentava sempre que você matou o bicho, blá. Porque você é ser desumano. Você não tem esse direito. Você tem que ter piedade da pessoa, compaixão. Mas ela está passando o que ela fez os animais passarem. Você acha que o que acontece nos matadoros... O Paul McCartney falou um negócio fabuloso. Se as paredes dos matadoros, dos abatedouros, fossem de vidros, a humanidade já era vegana. Se, além disso, todo mundo conseguisse ver o plano espiritual que envolve esses locais, você não apenas era vegano, como você protegia qualquer animal de todas as formas. É dantesco o que acontece ali. A forma de matar, como os espíritos vampirizam. E vampirizos humanos existem estudos que provam que a violência doméstica pré-perpetrada pelas pessoas que trabalham em abatedouros, matadoros, é enorme. Porque eles banalizam a violência. Eles vivem com violência o dia inteiro. Chega em casa e espanca todo mundo. Se torna comum. É comum, banaliza a violência. Isso é estudo científico. E tem puta sentido isso aí, na verdade. Claro que tem. Mas, assim, eu digo, infelizmente, a gente é criado numa sociedade que, assim, já é imposto pra gente a carne animal desde cedo, né? Então, assim, a gente cresce, ele comendo, achando talvez necessário aquilo. Exato. Assim, tem muitas crianças hoje que já não aceitam mais carne. Só essas crianças cristais, elas já não aceitam mais. Eu me tornei vegetariana e agora, em fevereiro desse ano, me tornei vegana. Conseguiu. Sim, graças a Deus. Porque é uma conquista. Nossa, pra mim foi uma conquista enorme. Eu realmente abolir tudo. Porque eu adoro os animais, né? Minha bolsa de pano. Sim. Eu tô trocando os meus sapatos. Quer dizer, tudo que eu ainda tenho. Eu tô trocando os sapatos. Não dá pra você jogar todos... Doar todos os sapatos. Comprar novecário, né? É um processo. Isso eu tô fazendo aos poucos. Mas, minha roupa, tudo já... Bolsa, já é tudo vegano. O Rodox aqui que eu te falei, me mandou uma mensagem aqui. Falou que ama você e te mandou um beijão. Ah, mandou um beijão pro Rodox. Faço questão de coisas... Eu já... Me falaram do trabalho dele, eu já sapiei lá. Mas eu quero conhecer mais a fundo. Legal, legal. Vou marcar um programa entre vocês aqui, ó. Legal, legal. 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 Legal, legal.